Senta e corro atrás do que eu deixei Do que ficou pra trás e eu nem sequer notei Chorei quando o amor doeu demais E os seus olhos já não me olhavam mais Toda vez que eu subo nesse trem As lembranças voltam e você não sai de mim Quando não se sabe o que tem Não entende que tudo tem fim Eu procuro seu ombro então chama o seu nome A primavera esse ano não vem Eu preciso de um anjo que me troque de sonho Já cansei de acordar sem ninguém Só se vive uma vez Só se vive uma vez As paredes falam de nós dois Sonhos perdidos que deixamos pra depois Contam o que já não somos mais Eu preciso de um anjo que me troque de sonho Já cansei de acordar sem ninguém Só se vive uma vez Só se vive uma vez Só se vive uma vez Eu procuro seu ombro, então chamo seu nome A primavera esse ano não vem Eu preciso de um anjo que me troque de sonho Já cansei de acordar sem ninguém Eu preciso de um anjo que me troque de sonho Já cansei de acordar sem ninguém Só se vive uma vez Só se vive uma vez Já cansei de acordar sem ninguém Já cansei de acordar sem ninguém